o papel que a mídia tem e alguns representantes dessa extrema-direita, desse fascismo, desse bolsonarismo, em alguns elementos que se fingem de jornalistas, para, na verdade, fazer uma relação pública, trabalhar como agente de relações públicas do bolsonarismo, para reforçar esse processo de manipulação, de propaganda mesmo e manipulação da opinião pública, para tentar projetar uma imagem melhor desse bolsonarismo e também tentar angariar, atrair influenciadores e afastar as notícias ruins contra o movimento bolsonarista ou, pelo menos, diminuir o impacto negativo que pode ter na imagem do Bolsonaro, na imagem do bolsonarismo, porque também é uma estrutura de poder, uma estrutura econômica que dá dinheiro para essa galera, abre espaços para trabalho, então tem muitos jornalistas que são ali representantes fiéis do bolsonarismo e estão ali fazendo o trabalho da desinformação, né, tentar fazer, contornar, quando há uma crítica ao Bolsonaro, eles invertem a história e jogam a cartada do Lula e do PT e tentam jogar a ideia, a história para o PT, né, é como a gente viu, né, muitos desses, quando a galera reclama, sempre lembra, não, mas o PT fez isso, o Lula fez aqui, né, e nunca assumiu o que está sendo feito e nem enfrentar o que está sendo debatido, mas sempre jogar para o outro lado e se inverter, né, mudar a narrativa, é, numa perspectiva de, de não enfrentar, não discutir, não discutir nada aprofundadamente, só desinformar, né, mesmo, né, e aí tem um termo, assim, isso também não é novo, né, dessa distorção das informações, do fluxo de informação, da comunicação, tem um termo, assim, né, de política, desses agentes, assim, de um, de um, de uma estrutura que está, que invade, né, o espaço público para distorcer informações ou manipular informações, tendo, querendo ter um impacto na opinião pública, a percepção, que, né, o Reino Unido, os Estados Unidos chama de spin doctor, né, isso é um termo interessante, spin doctor, que tem essa ideia do mestre, né, né, estou traduzindo como mestre, mas vamos colocar o doutor, né, o especialista em manipular informação, de fazer o spin da informação, né, que é pegar uma informação qualquer, ou mais uma narrativa, né, uma informação construída dentro de uma narrativa, para mudar, né, inverter o fluxo dela, para jogar para uma outra direção, de maneira a não, é, afetar a imagem do cliente, de quem ele está tentando atuar para, para, para enaltecer a imagem, essa ideia, né, de como as imagens símbolos operam na opinião pública, no espaço público, né, nos embates políticos, então, se tem algo negativo, alguma informação negativa, uma informação que, que tende a, a minar o capital político, capital simbólico de algum, de algum ator, esses spin doctors, tem uma função, né, ou como, ou aparecer na mídia, mídia como porta, porta-voz, ou trabalhando mesmo como jornalista, para ficar ali, travando as informações negativas daquele que ele defende, né, e que muitas vezes é pago de forma, é, 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 camuflada, né, não é, não é evidente, parece que ele é um funcionário daquela empresa de comunicação, mas, na verdade, ele é um, é um agente que, que atua nessa direção, né, é, como, e há, como, como, como relações públicas de um elemento, né, que é o que, é o que, é o que o spin doctor faz, né, e aí, né, e aí, é interessante ver que tem muitos, assim, que, é, assume essa posição em alguns momentos, aí eu não sei porquê, né, que talvez são momentos que, sabe, que foi contratado para isso e outros não, né, é, muitas vezes o próprio, a própria estrutura de comunicação tem o interesse de manter essas pessoas, né, esses, esses jornalistas, se dizem jornalistas, né, ou colonistas, que, na verdade, são colonistas, na sua empresa, porque a empresa de comunicação tem uma inclinação ideológica, porque nada é neutro, né, e nem a produção de informação e a difusão de informação é neutra, e é interessante manter essas pessoas para a empresa de comunicação, que é um negócio, né, diga-se de passagem, para ficar ali, é, de tempos em tempo, reforçando posições, sem que a empresa precise, de fato, assumir a posição, então, ficam sempre martelando para algum ato, para algum grande ato que vai acontecer em algum momento, então, você está sempre nunca, nunca dá, por exemplo, quando tem alguma evolução positiva do governo Lula, nunca vai dar a notícia como ela é, de fato, vai ser sempre uma coisa, será mesmo, assim, desconfiando, batendo um pouquinho, tal, e aí, essas pessoas jornalistas vão estar, vão estar, vão estar, botar nesse papel, nesses supostos debates, né, que não tem, como, né, esse é o meu ponto, onde eu quero chegar nesse grande debate da CNN, que é uma, é um caso ali, gigantesco para estudar técnicas de comunicação, de propaganda, de manipulação, tal, porque tem, ali acontece de tudo, menos um grande debate, né, porque não tem debate nenhum, são duas, foi como o Pedro Cardoso falou quando entrou um desses programas da CNN, que é clássico, né, que, ali, não tem debate nenhum, né, que, na verdade, são grandes monólogos, né, é um encontro de monólogos, de discursos, que cada um procurando defender o seu cliente, né, a sua própria inclinação ideológica, então, são espaços ali, plataformas de promoção de discursos, porque, no diálogo, né, há uma suposição de que os dois lados estão se ouvindo, né, e refletindo sobre a informação que chega, né, do outro emissor, e aí você cria, ali, uma síntese, né, de informações, nesse caso, não, ficam ali disputando discursos, né, discursos e narrativas e textos, né, você pega essa ideia, essa estrutura da fala, da linguagem, que a linguística trabalha muito, né, como cada, né, como esse processo comunicacional é feito a partir de textos que vão formar narrativas, e cada narrativa está dentro de uma estrutura de poder de um universo comunicacional, que é o discurso, que o discurso também está dentro de um universo comunicacional intersubjetivo maior que a própria ideologia, né, e que a gente não tem como sair desses mecanismos, então, tudo se dá a partir da disputa de discurso na sociedade, né, e esses discursos são integrados à estrutura de poder e produção de narrativas que representam, são vetores desses discursos que estão em disputa, né, e aí você pega a Gramsci, uma galera, aí vai embora, é, mas que, que esses programas, assim, estão, são palcos pra, pra esse, pra esse embate discursivo, né, e disputa de narrativas, né, porque, e muitas vezes a galera da extrema-direita tá ali justamente pra fazer esse trabalho de spin doctor, né, é, distorcer, poder desviar a atenção e tudo mais, é, é, inclusive aproveitar a oportunidade pra fazer desinformação, jogar, porque não tem tempo de, de conferir, então joga em fake news, notícia falsa, torcer direito, né, e, e aí você vê, e a esquerda fica no, quem é representante ali da esquerda, mais progressista, mais razoável, mais, assim, democrático mesmo, fica numa posição difícil porque tenta argumentar racionalmente, trazer dados e tudo mais, que ao final das contas, assim, não vai ter, não vai, não vai repercutir efeito porque o, o objetivo é o impacto, o impacto semiótico, o impacto psicológico, de ganhar, então, fala com ele, como assim, né, um ladrão, um ladrão, sem ter base, o cara tá ali, tá inventando uma notícia e tal, e que se dane, o grande lance é vencer naquele momento ali, destruir, o ganhar, é, parecer, se apresentar com a opinião pública como grande vencedor daquele debate, então, ao passo que, né, quem é mais razoável, razoável e racional, tenta ali assimilar o que o outro tá falando, mesmo que seja um absurdo assimilar, tentar pensar, ligar com algum fato real e daí produzir uma síntese e reagir, né, de uma maneira, de um discurso coerente, né, reflexivo, com base, né, nesse tempo que perde, a pessoa já, o outro, né, a pessoa que tenta fazer isso já perdeu o debate, porque a opinião pública ou tá falando demais, porque tá explicando como aquela situação se construiu, né, e tá dando uma de intelectual, tá querendo enrolar, né, não é tá sendo assertivo, que nem aquele cara que tá indignado, né, então, assim, eu acho que também é um desserviço, né, pro debate público, até a ideia parece que é legal, esse grande debate, mas é um desserviço porque não tem debate nenhum e, no final, assim, você coloca uma pessoa com opinião contrária pra tentar debater um tema absurdo e um outro lado da pessoa falando absurdos, que, por mais que você tente contestar, você não tem, você acaba numa situação, o ambiente completamente avesso, né, é desproporcional e desfavorável a um debate racional razoável, que não tem peso, né, o contraponto racional e que, na verdade, o contraponto racional serve pra dar uma certa legitimidade ao programa, que vai parecer que é, de fato, democrático, afinal de contas tem dois lados, né, mas que, no final das contas, reforça essa promoção de desinformação, de notícias falsas, de manipulação, porque legitima, então, a pessoa que tá assistindo acha que aquilo ali é um lugar sério e o contraponto não tem peso e você dá muito mais projeção a quem tá falando dos absurdos, porque o absurdo tem um peso muito direto e imediato, a eloquência e tudo mais, né, e talvez, assim, uma forma velada represente os interesses da própria empresa de comunicação. Então, eu tô falando disso, assim, pra falar do grande debate, que eu acho que, de repente, isso vai render muito pano pra manga, né, porque eu fico sempre, eu vejo direto, assim, né, pra ver, eu acho que eu fico me punindo, né, eu fico ali, sei lá, um alto flagelo, mas é atrativo, eu fico ali vendo, caramba, como é que o cara pode fazer isso? E pra discutir temas, assim, absurdos, assim, só o tema tá ali e, apesar de ter um cara mais razoável pra tentar fazer um contraponto, não adianta, já tá, já tá detonando a situação, é como aquele, aquele, aquele evento lá da, aquele, aquele quadro do Porta dos Fundos, né, que botinha dois, tinha duas pessoas debatendo, mas temas absurdos, botava uma pessoa pra debater, por exemplo, com um policiano e falava, é, tu tá falando isso, vou acabar o debate, vou atrás de você, é o que tá acontecendo, não tem debate, assim, porque a partir do momento que você coloca um tema absurdo como, como tema, assim, já, qualquer razoabilidade, né, já, 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 já meio que foi por água abaixo, que nem você tentar argumentar, né, né, com a Tiburi fala, se tentar argumentar com um fascista, não tem conversa, porque se você tentar, você entrou na onda dele ali e ele não tem uma lógica, ele não tem a ideia da terra plana, ele vive no mundo da terra plana, não tem razoabilidade, né, é, é a violência do discurso pra calar outro discurso com todos os artifícios possíveis, desinformação, manipulação, ataque pessoal, né, a, 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 a pessoa, né, o tal do Admi-Omini, né, sei lá, do Schopenhauer, como ganhar um discurso sem ter, né, sem, sem, sem saber nada, e aí, e o ponto que eu quero chegar aqui, que é o SLC React, a segunda fase final dessa ideia, que é rapidinho aqui, que é o papel do Caio Coppola, que é uma figura, assim, desprezível, nojenta, né, que trabalha como, pra mim, eu identifico ele muito como um Spin Doctor, né, ele é, ele é muito eficiente nisso que ele faz, né, ele consegue realmente manipular, né, as informações e de uma forma de debocha, rir, né, ele faz uns discursos, assim, mas que, assim, não tem profundidade, é só na, na superfície pra poder manipular, e aí teve esse último, é, não, a gente foi de, foi de ontem, que eu achei interessante, que entrou também um cara, assim, a altura, mas dentro da razoabilidade, pra, 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 me conter o, esse discurso do Caio Coppola, que foi o, o advogado criminalista do Prerrogativos, o Marco Aurélio Carvalho, que, que ele participou, que chegou com o pé na porta, né, tanto que o Caio Coppola, até tremeu, assim, ficou sem saber o que dizer, porque ele é muito enfático e vai pro embate, porque, né, a razoabilidade, às vezes, de representante mais democrático, de esquerda, acaba ficando mais contido, tentando argumentar dentro do campo da razão, ele era muito bom, pensamento muito rápido, argumentando com razão, né, com dentro, raciocinando com dados reais e tal, mas indo pro embate, então o Caio Coppola ficou meio, 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 é, encurralado, né, e ele também uma estratégia de revelar esse papel, essa função que o Caio Coppola tem de manipulação, né, que não é, não tá ali pra debater, tá ali pra expor discurso e manipular a informação, atuando como verdadeiro spin doctor, Caio Coppola é um spin doctor, é, então, né, o tema é esse, veio aqui fazer um rápido react e tal, tá muito longa essa live, mas pra mostrar que isso foi ontem, né, mas no fluxo ainda desse do julgamento do Bolsonaro, e usando os mesmos argumentos que ele tirou mais direito, parece que tem o mesmo discurso, o mesmo script, né, não, aí compara com a Dima, compara com Lula pra desviar a atenção, mas o Marco Aurélio chegou com o pé na porta e é interessante, então vou colocar aqui esse trechinho do grande debate, e aí pra finalizar, vamos assistir aqui junto, porque eu quero compartilhar com vocês, vamos lá. Bolsonaro levantou dúvidas sobre o sistema eleitoral sem apresentar provas, e acusou as urnas eletrônicas de serem fraudadas. Depois desse voto, na ordem que eu vou te trazer a partir de amanhã, meio-dia, votam a ministra Carmen Lúcia, depois o ministro Cássio Nunes Marques, que é o único da corte que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e por fim, é a vez do presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Claro que você vai acompanhar esse tema importantíssimo aqui no grande debate, hoje estão comigo, nesse primeiro bloco, Caio Coppola e o advogado criminalista, nosso convidado, Marco Aurélio de Carvalho. Bom, Caio Coppola, vou começar por você, pelo andamento da sessão até agora, você acredita que Bolsonaro tem alguma chance, Caio, de sair vitorioso apesar desse placar de hoje? Já conversamos aí longamente sobre isso, temos acompanhado esse julgamento desde a semana passada, e como já coloquei, é uma tragédia anunciada, não só para o ex-presidente, mas também para a democracia, que ela sai cambaleante desse julgamento. Por que, Caio? Olha, eu vou... Você vê, é o mesmo discurso de todos os bolsonaristas, a mesma narrativa, tal, não, é um absurdo, está sendo calado por opinião, e essa vozinha assim, calma, meio marroquidãozinha, vamos lá. Eu vou me enfiar aqui no voto divergente do ministro Raul Araújo. Em primeiro lugar, ele enfrenta de maneira muito própria a questão de fatos posteriores que foram inseridos no bojo desse processo no jargão jurídico, a tal ampliação objetiva da demanda. Então, ele fala a juntada, sob rótulo de documento novo, daquela minuta de decreto do Estado de defesa. Ele sequer caracteriza a tal da minuta como documento juridicamente considerável, porque é um documento apócrifo, que não tem data, e que, a não ser que alguém tenha alguma informação que não foi passada à imprensa e que sequer consta dos autos do processo, ela não tem relação nenhuma com o principal investigado, nesse caso, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Ele fala... Aqui já está desviando, porque o foco não é na minuta, né? Está usando a minuta, mas assim, o ponto é a busca de poder. Um documento apócrifo, não pode sequer ser considerado como documento juridicamente. Estou citando aqui o ministro entre aspas. Então, ele fala o seguinte, não há qualquer relação desse documento com as partes investigadas e isso não passa aí de meras ilações. Além disso, ele explora de forma muito pertinente, a meu ver, ele faz uma análise muito boa do artigo que trata, do artigo 22, se não me engano, inciso 16, que trata do ato abusivo em si. Então, focando aqui na questão principal, a reunião com os embaixadores para criticar o processo eleitoral. E o que diz esse dispositivo? Ele fala o seguinte, para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição. Ou seja, tanto faz se Bolsonaro tivesse ganhado ou perdido a eleição, ainda assim, era preciso avaliar isso. Mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Então, essa é a questão que ele procura analisar. A conduta analisada no processo afetou o processo eleitoral com gravidade tal que exige imperativamente a intervenção do Poder Judiciário Eleitoral para assegurar a prevalência da soberania do sufrágio. Ou seja, percebam que o que é tutelado aqui é a paridade de armas entre os contendores do processo eleitoral. Certo? Isso é um ponto. E o outro, como é colocado aqui, é a soberania do voto. Então, será que aquela reunião causou um estrago que justifique a sanção máxima que você pode ter, que é a cassação dos direitos políticos? Lembrando que nós temos um país que costuma ser mais leniente em relação a ex-presidentes. O caso mais óbvio foi do impedimento da senhora Dilma Rousseff, que veio desacompanhado ao arrepio da Constituição, veio desacompanhado da cassação dos direitos políticos. Aí a gente vai ter bastante tempo para discutir isso. E essa é uma estratégia também, de novo, toda essa estrutura do sistema de direitos reproduz o mesmo discurso, a mesma narrativa. E está falando, batendo, comparando com o caso Dilma, que todos estão fazendo, inclusive a própria defesa do Bolsonaro está fazendo isso, que não aceitou mais documentos depois do processo estar em andamento e que, no final das contas, decidiu pela não ineligibilidade, sei lá o quê, mas que não tem nada a ver. É outro caso. Me enrolei um pouco porque eu não sou jurista, estou pegando o que eu escutei, que eu vim acompanhando, mas o ponto é que, inclusive o Reinaldo Azevedo fala muito isso, o ponto é que são dois casos diferentes, situações diferentes, processos diferentes, não tem como comparar, o Bolsonaro está sendo julgado por um claro ato de abuso de poder, que foi que nem a minuta é um elemento a mais, porque é um desdobramento, as coisas estão ligadas, mas o ponto é o Bolsonaro ter usado toda a estrutura pública para promover um discurso golpista. Então, o nome disso é abuso de poder para benefício pessoal, abuso de poder e corrupção. Eu queria te fazer uma pergunta que você começou falando da minuta, conhecida como minuta do golpe, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, ex-ministro Jair Bolsonaro, mas houve ali uma divergência, inclusive, uma discussão, não sei se você acompanhou, entre o ministro Raul Araújo, que foi interrompido pela ministra Carmen Lúcia, que disse, não, esse daí não foi levado, a minuta do golpe não foi levado em consideração no voto do ministro Benedito Gonçalves, que reafirmou que não foi levado em consideração. Você está levando aí na sua argumentação? Olha a rola, duas, vem a rolar. Uma coisa muito parecida com o julgamento de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, em que você incorpora no processo, inclusive a transcrição, daquelas provas ilegalmente obtidas a partir do hackeamento não periciado, de mensagens privadas, tuteladas, protegidas pelas liberdades e direitos fundamentais, mas você incorpora isso no processo, você joga essa informação não só para a imprensa, mas para a opinião pública, você estabelece como foi feito aí pelos votos pela inelegibilidade de Bolsonaro, você estabelece que aquela reunião foi o que acendeu o rastilho de pólvora que vai detonar em 8 de janeiro. Você assume a possibilidade de incluir fatos posteriores à eleição na formação do seu juízo, mas depois você afasta a questão polêmica falando, não, não, eu nem considerei isso. Claro que foi considerado, está incluído no processo. Aliás, dá o tom dos autores da ação de investigação da justiça eleitoral e aqui eu queria colocar, fazer uma citação do ministro Raul Araújo, fui muito peritório, ele disse o seguinte, fatos e circunstâncias incontroversamente posteriores às eleições não podem ter o condão de influenciar o evento já ocorrido e encerrado. Em esse momento ele dirige um olhar até meio surpreso ao tribunal e arremata, é uma lógica natural. Só faltou ele perguntar assim, vocês querem que eu desenhe? É óbvio que isso não tem a menor relação com o que está sendo tratado aqui e, mas de qualquer forma, os ministros, eles se esgueiraram apesar disso estar lá engravidando o processo. Muito bem, a gente já ouviu um pouco da opinião do Caio, agora quero ouvir também o nosso convidado, Marco Aurélio de Carvalho, você acha que Jair Bolsonaro ou Marco Aurélio tem alguma chance de sair vitorioso desse julgamento ainda? Olha, analisando friamente, primeiro bom dia a você, Luciana, bom dia ao meu colega Caio, uma honra e uma alegria estar aqui participando desse debate, podendo oferecer humildemente as minhas reflexões. Mas, honestamente, analisando friamente, com a interpretação que se deve dar aos comandos normativos, não há nenhuma chance do Bolsonaro ser absolvido, digamos, nesse processo. Mas eu queria, para repor as verdades, apenas dizer uma coisa em relação a um apontamento do meu querido colega Caio Coppola, em relação ao processo que declarou a suspeição do ex-juiz Sérgio Muro. No bojo daquele processo, não haveria nenhuma prova capaz, na verdade, de provocar o resultado de declaração de suspeição mais forte do que aquelas que foram inicialmente levadas aos autos pelos então advogados do ex-presidente Lula. Nós não precisaríamos, enfim, nos valer dos episódios da chamada vaza jato. De toda sorte, como o Caio sabe, a jurisprudência é pacífica e a doutrina também, ao compreender que esse tipo de prova ilícita, e eu concordo, não há como duvidar disso, deve ser utilizada para a inocência de quem quer que seja, não pode ser utilizada para a acusação. E a declaração de suspeição de parcialidade escandalosa e criminosa do ex-juiz Sérgio Muro tinha, na verdade, uma consequência imediata, que era a absolvição do ex-presidente Lula. Então, isso é induvidoso. Então, vamos emprestar, na verdade, essa situação muito singular para fazer o enfrentamento dessa discussão, enfim, que o Tribunal Superior Eleitoral está enfrentando no dia de hoje. Para além disso, eu queria dizer, enfim, ao meu querido colega Caio, que o que me espantou demais foi exatamente o voto do ministro que ele cita, do ministro Raul Araújo. Ao parecer para esse ministro existem dois pesos e duas medidas com todo o respeito. Esse ministro se assustou demais com as manifestações espontâneas, públicas, feitas por artistas, num show privado, em eventos privados. Tomou uma decisão polêmica, vocês, enfim, se lembram bem, e achou que essa gravidade era indiscutível, né? Que aquilo podia prejudicar de forma decisiva o processo eleitoral. E agora, frente às ameaças recorrentes do então mandatário, enfim, né? Do poder presidencial, relativiza esses ataques à ordem constitucional vigente e tenta justificar medindo consequências. Mas o que a ação eleitoral... Marco Aurélio, eu posso te pedir só para você ser explícito no que você quis dizer para a nossa audiência acompanhar, né? Em relação às manifestações políticas e o voto do ministro Raul Araújo. Sem dúvida. Talvez tenha sido uma tática diversionista, o que ele quis dizer, enfim, é que o resultado não foi alterado. Porque, afinal de contas, o adversário do ex-presidente Bolsonaro se elegeu. Mas isso é uma bobagem. Nós sabemos o que pretende fazer uma ação de investigação judicial eleitoral. Ela vai medir os atos que concorrem para provocar uma espécie de assimetria entre os concorrentes numa determinada disputa. É o ato que está em discussão, não é a consequência desse ato, né? Isso me parece absolutamente induvidoso. A farta jurisprudência nesse sentido, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou a respeito, né? E o que quer fazer, na verdade, o Tribunal com essa ação de investigação judicial eleitoral? Quer analisar os atos sob o ponto de vista quantitativo, o alcance que eles tiveram, e sob o ponto de vista qualitativo, o grau de reprovabilidade. É induvidosa que essa conduta é criminosa. O ex-presidente Bolsonaro se utiliza, inclusive, de redes oficiais, né? Para poder, na verdade, digamos, atentar contra a Constituição, contra a ordem democrática vigente, numa reunião que ele convocou na condição de presidente da República. A abuso de poder e a desvio de finalidade, né? Nós não precisamos ser, digamos, grandes especialistas em direito público, né? Os ministros que sucederam o Raul Araújo, um deles, inclusive, é catedrático da escola em que se formou, o meu querido colega Caio Coppola, o diretor, enfim, da USP, professor doutor, livre docente, professor titular da cadeira de direito público, outro ministro, André Ramos Tavares, também tem todas as titulações e acreditações acadêmicas da gloriosa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e, inclusive, foi nomeado na condição de ministro substituto, antes de assumir a titularidade agora, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e eles, de forma muito gentil e elegante, se contrapuseram ao que disse o ministro Raul Araújo, com todo o respeito. Muito bem, e eu estava te pedindo para ser mais explícito, Marco Aurélio, não quis te interromper novamente, sobre o show que o ministro barrou para a nossa audiência acompanhar. Eu fiquei curioso, né? Porque realmente me parece que são dois pesos e duas medidas, eu queria entender como é que funciona a régua do meu querido ministro Raul Araújo, porque aquela altura, nós estamos falando do show Lula-Palusa, havia manifestações espontâneas de praticamente todos os artistas em apoio ao ex-presidente Lula, e levaram ao conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, essas manifestações, que estavam sendo veiculadas num show privado, e o ministro entendeu por bem repreendê-las, inclusive, em relação ao Pablo Vittar, acho que todo mundo se lembra, a própria CNN, à época, veiculou, enfim, com bastante ênfase, o que me parecia ser claramente uma tentativa de se tolher a liberdade de expressão, que é tão bem-vinda numa democracia com dimensões continentais como a nossa, né? Ele tomou aquela medida extremamente polêmica, mostrando uma sensibilidade que não o acompanhou nesse voto, né? Quer dizer, o Bolsonaro chama, na condição de presidente da República, o corpo diplomático de vários países atenta contra a Constituição. Coloca o sistema eleitoral brasileiro, que é um paradigma no mundo, em xeque. E ele acha que isso é relativo, porque, ao final, o resultado não se confirmou. Eu fico, no mínimo, intrigado com essa, digamos, aplicação tão diferente, né? De conceitos em casos tão absurdamente distintos, né? Muito bem, você estava se referindo. Agora, o Caio Coppola vai começar a atacar, desviar, desatenar. Tudo que eu falei do spin doctor, ele vai começar a fazer com aquele olharzinho debochando, debochando o argumento, né? Do debatedor, voz de indignado, e jogando toda a culpa para o Lula e colocando o Bolsonaro como perseguido do sistema. ...do show da Pabllo Vittar. E agora eu vou te perguntar uma última coisa sobre a minuta conhecida, tá, gente? Entre aspas. A minuta golpista, famosa, assim, a minuta que foi encontrada na casa de Anderson Torres. O Caio acha que, apesar do ministro negar, ela foi utilizada ali no processo. O que você acha? Ela até poderia ser utilizada, porque os fatos são conexos, tá? Mas, com toda a franqueza, o voto do ministro Benedito é muito claro. E a ministra Camilúcia foi muito feliz ao reafirmar o óbvio. O ministro Benedito não se valeu da minuta golpista como algo que pudesse ser determinante no conjunto dos outros fatos para provocar esse resultado de inelegibilidade. Cá entre nós, o resultado seria rigorosamente o mesmo se essa minuta não estivesse nos autos. Rigorosamente o mesmo. Ela não foi valorada como algo que tenha sido determinante no conjunto dos fatos, enfim, que estão sendo examinados pelo tribunal. Então, com toda a franqueza, esse argumento, ele carece de comprovação fática, né? Materialmente atestável por quem quer que seja. Basta ler o voto do ministro Benedito para poder confirmar o que eu estou falando. Não é nenhuma questão de opinião, né? Caio. Bom, algumas coisas, né? Se o sistema eleitoral brasileiro fosse, de fato, um paradigma, né? Ele seria seguido por outros países. Eu colocando em xeque tudo, né? Eu convido a expor aqui para a nossa audiência qual outro país, qual outra grande democracia no mundo utiliza o modelo brasileiro. Eu acho curioso, Caio. Eu tenho que elogiar a sua coragem. Você está colocando em xeque o sistema eleitoral que foi aferido por todos os partidos políticos, inclusive pelo partido político do candidato que você defende. O presidente, Valdemar Costa Neto, foi às redes. Um minutinho, por gentileza. Tive o prazer e alegria de te ouvir e gostaria de pedir o mesmo. O ministro... Na verdade, Marco Aurélio, era a vez do Caio Coppola. Ah, sim, é que ele me pediu para responder, mas eu não posso... Fica à vontade. Foi meramente retórica. Então, é que eu não sabia. Você me perguntou o que você respondeu. Desculpa, Marco Aurélio. Aqui a gente organiza aquilo. Sem problema nenhum. Eu posso continuar a responder. Se eu tiver tempo, eu respondo. Não citou um país. E esse é justamente o ponto. Eu não estou aqui falando que as urnas não são confiadas. Como é que ele é um simulado? Para que a gente tenha um sistema... Fiquei muito irritado. ...tido por paradigma, obviamente, outras democracias teriam copiado. O manipulador profissional. Desse mesmo argumento, como explicar que em 2015, todos os partidos... Todos, sem exceção, da esquerda à direita, passando pelo centro, incluindo PT, PCdoB, PSOL, PDT, enfim, todos os partidos orientaram seus deputados a votar a favor da PEC 182-07, que estabelecia o registro impresso do voto eletrônico, que de forma independente seria depositado em urna separada. O resultado dessa votação, eu falo para você, 2015 foi 433 votos a favor, 7 contra, com 2 abstenções. O que isso significa? Que o debate acerca do aprimoramento do nosso sistema eleitoral, ele existe, independentemente de qual seja a verdade provisória estabelecida pelas autoridades competentes. Aqui não estamos questionando a confiabilidade das urnas. Eu já me manifestei várias vezes no sentido de não entreter a ideia de fraude. Olha só, eu já fui garoto propaganda do TSE em 2020, incentivando as pessoas a votarem. Então não se trata disso, se trata da defesa da liberdade de expressão, como bem colocada... O mesmo discurso de Bolsonaroista, estou vendo? ...pelo ministro Raul Araújo, tão detratado aqui no seu comentário. Qualquer cidadão pode defender e desejar modelo de votação diferente daquele vigente no país. Pode sustentar o aprimoramento desse mesmo sistema. Pode propor modificações desse mesmo, que sejam elas quais forem. Tudo isso se insere legitimamente no espectro constitucional de proteção da liberdade de expressão, em especial no contexto político eleitoral. E aí ele segue reconhecendo, reconhecendo faltas na conduta do ex-presidente da república. Ele fala que houve excessos verbais, houve veiculação de informações inverídicas. Ele diz até que houve propaganda eleitoral antecipada, quando ele critica Lula da Silva em um determinado momento. Mas, analisando a conduta, a luz, não só do ato, mas também da sua gravidade, como estabelece o texto legal. E como estabelece a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Ele diz, olha, isso não é motivo para haver cassação. E quando a gente vai levantar os precedentes do tribunal, vamos pegar o mais óbvio, de novo, a cassação da chapa Dilma Temer. Que não tem nada a ver. Olha o que diz o ex-presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, o objeto dessa questão muito sensível. Em outro momento, em outras circunstâncias. Não se equipara com qualquer outro, porque tem como pano de fundo a soberania. Vai usando, vai manipulando a informação. Por isso é que a Constituição estabelece limites. Não se substitui, não se caça um presidente a toda hora, ainda que se queira. E ele arremata, eu nunca imaginava caçar Dilma Rousseff no TSE e nunca imaginei expandir objeto ou causa de pedir aqueles delimitados pela própria ação. Por isso, a juntada de documentos e a argumentação, que a meu ver é uma tese conspiratória, de que aquilo era o ovo da serpente que eclodiu no 8 de janeiro, isso não faz o menor sentido. Especialmente do ponto de vista processual. E nesse sentido, as falas de Gilmar Mendes. Olha, a caçação de mandato deve ocorrer em situações inequívocas. Não se substitui um presidente da república a toda hora e por aí vai. E aí, finalmente, para terminar de citar as falas de Gilmar Mendes, nós não devemos brincar de aprendizes, de feiticeiros. Quer se empichar um presidente ou impedir ou inviabilizar um candidato que tem potencial eleitoral? Não se aproveitem desse tipo de situação. O tribunal não é um instrumento. Resolvam os seus problemas. Então, aqui, de novo, doutor, o que eu acho que está acontecendo não é o julgamento de uma falta da candidatura ou da pré-candidatura, nesse caso, do Jair Bolsonaro. Isso é um julgamento do bolsonarismo, com um tom eminente de um político que parte do pressuposto de que existiu uma trama, essa palavra foi usada várias vezes, havia conluio, que houve estratégia. E isso é a pior interpretação possível dos fatos. Pode ser simplesmente o presidente da república, num ato de governo, vocalizando suas críticas ao sistema eleitoral, para a comunidade internacional, em contraponto a uma reunião prévia feita pelo ex-presidente do TSE, também com a comunidade internacional. E aqui, sem entrar no mérito, se as críticas são pertinentes ou não. Imagina, para mim, a liberdade de expressão contempla as falas do presidente da república e haveria outras sanções mais justas para eventuais faltas. Um enrolador profissional. Como que Lula da Silva sai prejudicado? Ou qualquer outro candidato à presidência da república sai prejudicado? Na verdade, o grande prejudicado seria o próprio Jair Bolsonaro. Porque no momento que você desacredita o sistema eleitoral, você desincentiva os seus próprios eleitores a ir em votar. Ele é profissional, né? Então, eu não consigo imaginar como que a paridade de armas foi ferida, né? Especialmente considerando aí no segundo turno. Pelo contrário, a publicidade negativa em relação a essa reunião foi tremenda. Isso daí colaborou certamente para a derrota, né? Foi uma derrota por uma margem muito pequena. Foi o Lula que organizou, na verdade, todo o evento. Foi decisivo para a derrota de Jair Bolsonaro. Conclusão é essa. O Lula que organizou. O Caio repetiu aqui um argumento muito forte da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que se está ali perseguindo, na verdade, uma ideologia ao bolsonarismo. O que foi refutado veementemente por algum dos ministros. Eu lembro aqui do ministro Floriano de Azevedo Marques, que citou isso com muita veemência, refutando esse argumento. Queria te ouvir. Com toda a franqueza, isso é mais uma forma de agredir o Tribunal Superior Eleitoral e as instituições. Veja, enquanto nós estamos debatendo aqui, a CNN coloca no seu sítio eletrônico uma afirmação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, de certa forma, reitera algumas das agressões que ele fez naquela fatídica reunião do 18 de julho. Olha o que ele diz. Esse drone de alta tecnologia de 500 e... Ah, aí me quebrou. Vou aproveitar que deu... Isso aqui é a rua que eu não sei se dá para escutar aí. Aproveitar aqui que deu, entrou essa... 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 Propaganda. Para também dar um pouco mais de informação. Para... Deixa eu tirar daqui. Para desistir, deixa eu voltar aqui um pouco. Só para dizer o que é um spin doctor, se dá a definição, assim, precisa, né? O spin doctor, ele é um termo utilizado para descrever profissionais de comunicação, estrategistas políticos, né? Que são especializados em moldar e manipular narrativas com o objetivo de influenciar a opinião pública em favor dos seus clientes, como eu havia falado no começo, né? Esses especialistas são habilidos em selecionar... Selecionam informações, né? É... Construir discursos persuasivos e distorcer a realidade, né? Com fake news, com todos os recursos possíveis, para criar uma imagem favorável a atingir seus objetivos políticos. Inclusive, atacar a fonte da oposição, tentando deslegitimar, né? A capacidade daquele outro interlocutor falar qualquer coisa contra ele. Você está falando isso porque você é um comunista, está falando isso porque você apoia a ditadura da Venezuela. E aí você tira a força daquele argumento racional. E aí você sai do campo da racionalidade para o campo emocional e eles são atores, né? O Caio Coppola, ele era... Foi uma tentativa de músico, né? Foi uma banda... Se lançou primeiramente como um músico, uma banda cover lá de Oasis. Fracassada, estava muito mal, tal. E aí ele usa essa habilidade artística, de atuação, tal, né? Para atuar como um spin doctor, como um jornalista, tal. Porque a política também funciona muito com essa coisa, assim, teatral, tal. Porque a linguagem corporal, a maneira de falar, acaba tendo um impacto, às vezes, muito maior que a própria... Elemento, assim, real do discurso, né? O que faz o discurso, os argumentos, né? Então, assim, é o que ele faz, o que ele está fazendo aí. Mas o Marco Aurélio também chegou a esse ponto, né? Que me chamou a atenção desse debate, foi a primeira participação do Marco Aurélio. E que ele chega não só com os argumentos, com os dados, né? Trazendo a coisa para a realidade, mas também com uma veemência. E indo para cima do Caio Coppola aqui também é importante, né? Porque você criar essa embalagem, essa imagem do discurso que ele está tendo, que está, na minha opinião, assim, né? Conseguiu, ali, frear um pouco essa habilidade que o Caio tem de fazer esse trabalho de spin doctor, né? Então, agora, já passou. Vamos continuar aqui. Deixa eu botar um... Eu tirei o som? Uma reunião prévia feita pelo ex-presidente do TSE, também com a comunidade internacional. E aqui, sem entrar no mérito, se as críticas são pertinentes ou não. Mas, de novo, para mim, a liberdade de expressão contempla as falas do presidente da República. E haveria outras sanções mais justas para eventuais faltas. Até porque, como que Lula da Silva sai prejudicado? Ou qualquer outro candidato à presidência da República sai prejudicado? Na verdade, o grande prejudicado seria o próprio Jair Bolsonaro. Porque, no momento que você desacredita o sistema eleitoral, você desincentiva os seus próprios eleitores a irem votar. Então, eu não consigo imaginar como que a paridade de armas foi ferida, né? Especialmente considerando aí no segundo turno. Pelo contrário, a publicidade negativa em relação a essa reunião foi tremenda. Isso daí colaborou, certamente, para a derrota, né? Foi uma derrota por uma margem muito pequena, 2 milhões de votos, apenas... Foi bom voltar para mostrar assim, né? Eu acho que isso aí, inclusive, foi decisivo. Como é que ele vai enrolando, como é que ele vai fazendo esse trabalho. Marco Aurélio, o Caio repetiu aqui um argumento muito forte da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que se está ali perseguindo, na verdade, uma ideologia, o bolsonarismo. O que foi refutado veementemente por algum dos ministros, eu lembro aqui do ministro Floriano de Azevedo Marques, que citou isso com muita veemência, refutando esse argumento. Queria te ouvir. Com toda a franqueza, isso é mais uma forma de agredir o Tribunal Superior Eleitoral e as instituições. Veja, enquanto nós estamos debatendo aqui, a CNN coloca no seu sítio eletrônico uma afirmação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, de certa forma, reitera algumas das agressões que ele fez naquela fatídica reunião do 18 de julho. Olha o que ele diz, né? A esquerda quer permanecer em 2026 sem concorrente. W.O. aparentemente, disse Bolsonaro antes de o TSE iniciar o terceiro dia do julgamento, ao acrescentar que, sem concorrente à altura, seria eleger o Lula por aclamação. Então, o que ele sugere, e lá naquela reunião ele foi muito mais explícito, é que há um conluio, enfim, da esquerda com o sistema, enfim, de justiça, para provocar determinado resultado, aquela época, para inviabilizar a reeleição dele e agora, para inviabilizar que ele concorra contra o Lula em 2026. O adversário do presidente Lula é o Juros, né? Digamos que é o Roberto Campos, não é o Bolsonaro, até gostaria de enfrentá-lo nas urnas, né? Evidentemente, derrotá-lo mais uma vez. Agora, a gravidade dos fatos deve ser examinada pelo Tribunal Superior Eleitoral sob pena desse tribunal perder, inclusive, a credibilidade. Eu não tive a oportunidade, enfim, de enfrentar o argumento lançado retoricamente pelo meu colega, espero poder fazer isso num debate específico sobre o sistema eleitoral, mas vou falar sobre várias nações que vieram ao país, inclusive visitando o então presidente que conduziu as eleições pretéritas, o ministro Edson Fachin, para falar sobre a importância, enfim, de se prestigiar o sistema eleitoral brasileiro. Veja, a democracia norte-americana, que é tão invocada pelos lavajatistas e por parte dos bolsonaristas, foi uma das primeiras a, inclusive, acreditar o resultado eleitoral e, antes disso, inclusive, através do seu corpo diplomático, de acreditar o processo eleitoral propriamente dito. Então, esses fatos têm que ser examinados dentro de uma certa liturgia, sem paixões. São fatos extremamente graves. O Caio, não sei se é uma tática diversionista, mas colocou aqui a situação da presidenta Dilma. Se nós formos falar da presidenta Dilma, nós precisamos dizer que ela não poderia ter, nem sequer, sido afastada do cargo, quanto mais perder os direitos políticos. Grave mesmo foi empichar uma mulher séria por um crime que ela não cometeu. Isso é que é grave. Isso que deveria indignar, independentemente, evidentemente, de você reprovar aquilo que ela fez como presidenta, ou aquilo que ela pensa como agente político, né? Isso é que é grave. Nós temos que repor a verdade. Então, não vamos misturar os fatos. São situações completamente distintas. Nessa ação de investigação judicial eleitoral, o precedente, inclusive, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, é o precedente que caçou o mandato do deputado Franciscini. E eu não vi ninguém se levantando, tirando as ordas, digamos, das bolhas que elegeram esse deputado. Eu não vi ninguém, nem o próprio Bolsonaro, se insurgindo contra aquela decisão. Essa, sim, é um precedente extremamente válido. Nós não estamos detratando o ministro Araújo. Nós estamos discordando. Numa democracia, a discordância é saudável, é sempre bem-vinda. Eu tenho direito, como operador de direito, evidentemente, você também, de discordar das decisões, né? Tenho que respeitá-las. Uma vez, evidentemente, contando, tirando a... Tenho que respeitar, mas eu acho que o papel desse debate é esse. A gente poder, eventualmente, ratificar as nossas posições, até, quem sabe, retificá-las. E, com toda a franqueza, o voto, na minha humilde avaliação, não deve ser acompanhado pelos demais integrantes da corte, como, ao que parece, já tem demonstrado, enfim, o resultado parcial. Exatamente porque ele mistura alhos com bugalhos. Essa minuta golpista, Luciana, não foi determinante e nem poderia ser para o resultado que se espera desse julgamento. O que está sendo discutido é o ato do então presidente Bolsonaro de chamar o corpo diplomático de outros países, num ato, enfim, de um presidente da República, atentando contra a Constituição, provocando prejuízos à imagem do seu adversário, né? E usando, inclusive, a rede de televisão pública para fazer isso. É isso que nós estamos discutindo. É muito simples. Caio, estou ouvindo aqui o Marco Aurélio. Eu tinha uma pergunta já encatada aqui que eu vou fazer para você. Se eu ouvi bem o Marco Aurélio dizer, gostaria mais de enfrentar o ex-presidente Jair Bolsonaro nas urnas. Foi isso que você disse, né, Marco Aurélio? Então, essa é a questão. Para boa parte dos setores mais progressistas ou aliados do atual presidente Lula, enfrentar Jair Bolsonaro seria melhor do que aguardar uma nova direita. O que você acha e qual seria essa nova direita? Pergunta que nós estamos discutindo aqui é qual seria o maior adversário de Lula nas próximas eleições. O maior adversário de Lula é a sua própria biografia. São as incontáveis condenações por corrupção passiva e lavagem de dinheiro que depois foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, a gente sabe, né, isso foi notícia de domínio público. Olha só, o último doctor aí. Ele é recepcionado, né, nos locais que ele visita, aos gritos de ladrão. Onde? Então, esse é o principal. Onde? Na Bahia. Na Bahia? Você não está viajando o país. Queria te convidar para ir. Mentiroso lá. Para você ver o que é carinho, o que é amor, o que é respeito, o que é gratidão. Isso aí, Marco Aurélio. Tudo bem, você não está viajando o país. É na porta, é na porta. Bom, o Brasil está dividido, né, doutor? As eleições mostram isso. Mas nós vencemos, né? Depois de tudo que Bolsonaro fez isso, a menor diferença mostra que o país está dividido. Olha, está muito bem, cara. Gostei, queria ver mais dele. É simplesmente a descrição de um fato. Ele tem sido recepcionado. Esse é o maior adversário dele. Estou fazendo aqui uma análise. Estou fazendo um desafio para você acompanhar uma agenda pública dele. Nem metindo o... Pode ir o boné. Vamos junto. Eu faço o desafio da Paulista. Vamos, tranquilamente. Eu circulo tranquilamente, defendendo o que eu penso com muita convicção e tranquilidade. Aí eu acho que a discussão perde um pouco. Vou pedir agora o Marco Aurélio só para deixar o Caio concluir esse raciocínio aqui. Depois eu volto para você, tá, Marco Aurélio? Obrigado. Caio, vai. Bom, como eu dizia, o maior adversário do Lula é a sua própria biografia e do ponto de vista das consequências políticas de se retirar do jogo. Jair Bolsonaro é aquela história, né? A democracia... E a fome de Jair Bolsonaro recebe uma porta, mas ela abre janelas. A direita tem bons nomes para 2026. E eu destacaria, principalmente, o governador de São Paulo, que foi um excelente ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freita. Se destacou muito na resposta à tragédia no litoral norte aqui em São Paulo. Da mesma forma, Romeu Zema, governador reeleito em primeiro turno... Eu te ouvo, eu te ouvo. Lembra do Romeu Zema? Promoveu aí uma revolução em termos de responsabilidade fiscal, zelo pelas contas públicas, né? Foi chancelado pela população. E no segundo turno teve uma atuação firme para tentar evitar que certas pessoas, aspas, voltassem à cena do crime, parafraseando aqui Geraldo Alckmin. Nós também temos a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que também é uma liderança muito importante no Centro-Oeste. Então, assim, não se trata de defender uma pessoa porque ela seria a única esperança contra uma eventual reeleição de Lula. Não. Se trata apenas de defender o que é correto, o que é certo. A gente vai determinar a inelegibilidade de um político que teve mais de 50 milhões de votos por causa dessa reunião, qual a gravidade dessa reunião, especificamente, já que a gente está, né, singido a esse ponto específico, qual foi o prejuízo eleitoral que essa reunião causou nos adversários de primeiro e segundo turno do ex-presidente da República? Como que isso prejudicou a corrida eleitoral? Eu desafio alguém a quantificar isso minimamente. Na verdade, o que a gente vai apurar é que o maior prejudicado foi o próprio investigado. Isso sem dúvida nenhuma. Agora, é preciso que se diga. Não foi pedido voto, não foi feita a autopropaganda, né? Não houve comparação entre candidaturas. Qual o benefício eleitoral que Jair Bolsonaro extraiu dessa mafadada reunião? Que todos aqui criticamos na sua forma, acho que isso é ponto pacífico no debate. E até no voto divergente, o ministro reconheceu, olha, tem faltas aqui, tem contravenções eleitorais aqui. Só que jamais justificariam a cassação. Olha, olha, ele não aguentando mais essa tortura desse cara falando sem parar isso. Está falando mentira. Se falar que Dilma Rousseff foi condenada por um crime que não cometeu, isso daí já não faz sentido, porque aí estaria defendendo que houve um golpe no Brasil. E não é essa a posição do Supremo Tribunal Federal. E, como eu disse, eles detêm pelo menos a última palavra provisória em relação às verdades objetivas. Mas eu defendo intransigentemente seu direito de falar o que você bem entender. Nós somos aqui militantes pela liberdade de expressão, diferentemente do que emana da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Caio, só avisando o nosso telespectador, o Caio está com o tempo apertadíssimo, vai ter que sair. Você quer falar mais alguma coisa antes de eu passar a palavra para o Marco Aurélio e a gente terminar? Olha, brevemente só, só uma reflexão. Ponderado, olha só a calma que ele fala. A democracia, ela pressupõe a liberdade de criticar, a liberdade de questionar. A indignação, a vozinha. Ela vale para mim, que sou um cidadão comum, ela vale para qualquer autoridade. A partir do momento que a sociedade, especialmente a imprensa, os órgãos de fiscalização, passam a ser coniventes com o cerceamento desse direito por motivo de predileção política. Quando isso começa a acontecer, nós estamos num caminho muito perigoso, porque esses precedentes mais para frente podem se voltar contra nós mesmos. Nesse sentido, eu concordo com o argumento do doutor Marco Aurélio, que disse que no caso do deputado Franciscini, não houve grande alvoroço. E naquele momento também, para quem não se lembra, ele criticou o sistema de votação eletrônica, alguma coisa assim, na última hora de votação. E assim foi caçado o mandato do parlamentar com o maior número de votos do Estado do Paraná. Aliás, o Paraná foi castigado novamente a soberania popular quando caçou-se também o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Então nós vemos isso acontecendo e por enquanto isso está sendo um espectro político. Mas para isso degringolar é muito fácil. Porque a justiça se assenta em precedentes. Funcionário inelegível! Estou feliz, estou feliz. Conforme você vai concentrando o poder, as pessoas que detêm esse poder concentrado dificilmente querem abrir mão dele. Então é só um recado de atenção ao que está acontecendo com os nossos direitos e garantias fundamentais patrocinado pelos altos tribunais com a conivência de setores da imprensa. Muito bem, o deputado Franceschino fez uma live ainda durante o pleito apontando uma notícia falsa, apontando falsidades contra o sistema eleitoral. O que não existia claramente. Aliás, era uma manipulação grosseira. Legal, essa mediadora é que ela está entrando e mostrando as informações para botar o próximo pleito para a presidência. E você dizia que a esquerda preferia, inclusive, enfrentar o presidente Jair Bolsonaro. Eu vou lembrar aqui que o presidente... Cara, assim, também o direcionamento das perguntas também é muito ruim. Porque o tema é até se a julga ineligibilidade do Bolsonaro. Já estão falando em especulação, qual é o melhor candidato contra o Lula. Assim, tudo especulação, não importa, sabe? Também, assim, você vê também essa estrutura de comunicação, de debate, como é uma farsa. Porque, para quê? Que pergunta é essa? Essa pergunta é levantar bola para esse discurso maluco do terraplanista do Caio. O Lula, é claro, nosso atual presidente, disse que não iria concorrer ao próximo pleito. A gente está aqui no plano das suposições também. Quando o Caio fala de que o Lula iria enfrentar, a gente ainda está na suposição. Porque, afinal, a gente não faz contorologia. O que a gente tem até esse momento é que o presidente disse que não iria concorrer à Coréia. Claro, Luciana, o direito dele é decidir se vai ou não concorrer. Mas é um desejo nosso, pelo menos do meu ponto. Meu também. Eu bato no linha de novo. Seguramente, a única liderança política capaz de reconstruir e de reconciliar um país tão dividido pelo ódio, inoculado pelo nosso ex-mandatário, que deve ser, em breve, inabilitado para as eleições futuras dos próximos oito anos. Mas, Caio, o importante dizer, você citou o caso da presidenta Dilma, nós não vamos ter tempo de debater a questão do impeachment, o controle que o Supremo pode fazer de um processo que é jurídico-político. É, não tem conversa séria com esse cara. Esqueceu a chave no trabalho? Peça um Uber, Flash ou ensine seu gato a... ...porque eu tive a honra de substituir, que era o advogado da presidenta, né? Defendi aqui, evidentemente, a... ...conforme você vai conseguir... ...que não fez uma live ainda durante o... ...presentar o presidente Jair... ...o direito dele, né? Decidir se vai ou não concorrer, mas é um desejo nosso, né? Pelo menos do meu campo, que ele o faça, né? Seguramente, a única liderança política capaz de reconstruir e de reconciliar um país tão dividido pelo ódio, inoculado pelo nosso ex-mandatário, né? Que deve ser, em breve, inabilitado para as eleições futuras dos próximos oito anos. Mas, Caio, o importante dizer, né? Você citou o caso da presidenta Dilma, nós não vamos ter tempo de debater a questão do impeachment, o controle que o Supremo pode fazer de um processo que é jurídico-político. Você vai ter oportunidade de fazer isso, inclusive, com o debatedor que eu tive a honra de substituir. Mudou muito bem. ...da presidenta, né? Defendi aqui, evidentemente, a honra dela e a correção da decisão, inclusive do Senado Federal, de manter os direitos políticos de uma mulher extremamente digna, que foi vítima de uma grande injustiça que eu poderia classificar tranquilamente como um golpe. E posso, inclusive, sustentar isso do ponto de vista político e jurídico. Quero ter o privilégio de fazer um debate específico com você a respeito disso. E quero também ter o privilégio de fazer um debate específico com você, com o Deltan, com o Moro, com quem quer que seja, sobre as condenações criminosas, escandalosamente criminosas, de que foi vítima o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre cada um desses autos. A hora que você quiser, no local que você quiser, aqui na CNN, nas suas redes pessoais, vai ser uma alegria e um privilégio mostrar que a Lava Jato deixou um rastro luminoso de destruição e de miséria no país. E a pretexto de combater a corrupção no sistema de justiça, no sistema político, corrompeu o sistema de justiça, instrumentalizou o sistema de justiça. No mundo em que o Caio parece viver, o Deltan Alainhol foi vítima de uma grande justiça. Mas no mundo em que nós vivemos, ele, ao lado do ex-juiz Sérgio Boro, atuou de forma decisiva com objetivos políticos e eleitorais. E se elegeu o deputado federal para colher os louros de uma ação criminosa, que já foi julgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Caio parece respeitar o Supremo quando o convém. Então vamos respeitar o Tribunal Superior Eleitoral que tomou essa decisão. Inclusive já tem uma decisão do Supremo dizendo que a decisão, enfim, é válida. O Deltan tentou recorrer e não conseguiu êxito. O que nós esperamos em breve, não é revanchismo? É apenas uma oportunidade da gente, de alguma forma, reacreditar as nossas instituições. É que esse seja o destino também desse ex-juiz que tanto envergonhou o Paraná e o Brasil, atuando na 13ª Vara de Curitiba. Deve ser caçado também, não tem a menor dúvida. Vai ser, vai ser. Inclusive as circunstâncias desse processo, que vai ser julgado em breve, poderão também ser objeto de um debate sem paixões. Pode chamar qualquer especialista em Direito Eleitoral... Vamos comemorar aqui a cassação do Moro. Vai ser legal, a ineligibilidade do Moro também. Ineligibilidade. Mas voltando ao que a Luciana falou, acho que o grande adversário do presidente Lula, na minha avaliação, é realmente os juros. Um país, enfim, que convive com 13,75% de juros. Com uma inflação estável, é realmente, no mínimo, questionável. O presidente do Banco Central, enfim, conduzido a essa condição, pelo ex-presidente Bolsonaro, parece atuar contra os interesses do Brasil, contra os interesses soberanos do Brasil, dando algum resultado para os rentistas, que de alguma forma ainda dão sustentação para ele nesse cargo que ele ocupa de forma tão, com toda a franqueza, na minha opinião, inoportuna. Mas enfim, nós vamos ter a oportunidade de fazer esse debate. O presidente Lula, evidentemente, não vai escolher adversário. Nós não temos que nos mover por qualquer sentimento de natureza eleitoral. A vida cobra coerência do campo agressivo. E, evidentemente, nós vamos ser coerentes. Mas, por fim, Luciana, para não deixar nenhum ponto sem enfrentamento, o Caio falou de um país dividido, de uma eleição, na verdade, que supostamente teria sido afetada contra os interesses do Bolsonaro por essa ação criminosa que está sendo investigada no TSE, da qual, inclusive, o próprio Corpo Diplomático Brasileiro não participou. Veja só, Itamaraty, nos autos desse processo, disse que essa ação não foi organizada pelo Corpo Diplomático Brasileiro. Há um claro desvio de finalidade, há um claro abuso de poder político, que não poderia, evidentemente, beneficiar o Bolsonaro. Mas, Luciana, o próprio sítio eletrônico da CNN, e o Caio, com certeza, é muito bom em citar dados, ele vai me ajudar nisso se ele tiver interesse, enfim, de fazê-lo, evidentemente, o próprio sítio eletrônico da CNN traz um número enorme de ações criminosas, inclusive, do ex-presidente Bolsonaro, para tentar, de alguma forma, angariar os votos que eram necessários para ele vencer o pleito de 2022. Então, essa eleição, as pessoas se iludem quando acham que o resultado foi apertado. Nunca houve na história do país um abuso tão claro de poder econômico, de poder político, como houve nas eleições de 2022. Nunca houve. Veja o rombo na Caixa Econômica Federal. Olha o riso dele, cara. O Bolsonaro deu dinheiro para um monte de gente. Era um fanático, Bolsonaro. Fez fila, propaganda, para tentar se eleger. Isso nunca aconteceu. Se fosse um governo nosso, você estaria na Paulista com cartaz. Abaixo a ditadura de esquerda, vamos para a Venezuela. Provavelmente, estaria falando isso. Então, vamos, vamos, quando eu digo repor a verdade, é vamos tentar, olha, laranjas e bananas são frutas, mas laranjas são laranjas, bananas são bananas. Então, vamos tentar fazer uma discussão séria. O que o Bolsonaro fez nessa eleição foi muito grave e, mesmo assim, o presidente Lula ganhou as eleições. Tem mais 15 ações de investigação judicial e eleitoral que vão ser avaliadas. E eu espero que ele seja declarado inelegível em cada uma dessas ações. Isso é bom para o país, embora eu preferisse, de fato, enfrentá-lo nas urnas e nas ruas, para derrotá-lo mais uma vez. Derrotá-lo mais uma vez. Eu quero agradecer aqui a presença do nosso convidado, Marco Aurélio de Carvalho, nosso time, Caio Coppola. Estou com você amanhã, Caio. Eu li o seco, hein, Caio? Sim, pronto. Marco Aurélio chegou até na porta. Amanhã temos mais enfrentamento direto aqui no primeiro bloco. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo. Na volta, a gente... É isso aí. O encerramento aqui. Olha. Então, é isso aí. Bolsonaro inelegível. Felicidade, dia de comemoração. Vamos comemorar. E essa é a primeira condenação de muitas que virão por aí. Vão ver ainda o Bolsonaro na papuda, como de todos os memes que a gente passou por aqui, que eu mostrei. E finalizando, assim, que também é uma coisa que está nesse mesmo... Hoje, assim, nesse mesmo processo, que o Caio Coppola engolindo o seco, né? E essa participação emblemática do jurista Marco Aurélio, que chegou com o pé na porta, ocupando os espaços, e revelando com muita propriedade esse papel do Caio Coppola como um instrumento do bolsonarista infiltrado nessas redes de comunicação, nessas empresas de comunicação, que também são ali... Atua a partir de concepções ideológicas, alinhamentos ideológicos, interesses muito particulares. E eu desconfio que a CNN está muito atrelada ali ao bolsonarismo e está tendo várias notícias nessa relação... Nessa relação, nessa correlação entre bolsonarismo e a CNN, inclusive a demissão, demissões e tudo mais, pressão para proteger a imagem do Bolsonaro. E o Caio Coppola acaba sendo emblemático desse período aí, dessa derrota do Bolsonaro, porque ele é um dos grandes agentes ali de comunicação que o Bolsonaro tem para fazer esse trabalho de spin doctor, de desviar a narrativa, colocar outra narrativa no lugar, manipular a opinião, trazer informações falsas, proteger a imagem do Bolsonaro. E ficou evidente nesse debate, o grande debate que também não tem grande debate nenhum, é uma guerra de narrativas, e é um palanque, é uma plataforma de comunicação de ideias políticas, que quem faz um contraponto racional fica muito desfavorecido, só que o Marco Aurélio chegou ali com o pé na porta, mostrando, ocupando os espaços, indo para o enfrentamento, com um discurso bem afiado, com os dados na ponta da língua, foi muito bom, e deixou ali o Caio Coppola meio que sem ter para onde ir. Então, assim, e colocou com firmeza as convicções nossas do progressismo, gostei muito. Então, acho que são os dois pontos que eu queria trazer nessa live longa, mas porque é um momento histórico para evidenciar tudo o que aconteceu. E eu encerro por aqui. Então, obrigado a quem ficou aí acompanhando, e pedir, se você está gostando e tal, acompanhar nossos vídeos mais específicos, sobre temas específicos de comunicação, de diplomacia cultural, soft power, poder simbólico na política internacional. Então, se inscreva no canal, acompanhe nossos vídeos, curta lá tudo o que foi feito, e é isso aí. Até a próxima, obrigado, valeu e bom sábado. E vamos continuar aí na torcida para que os outros crimes apareçam, a CPI vá mais longe, Bolsonaro seja condenado, vamos ver Bolsonaro na papuda para voltar aqui e comemorar de novo. É isso aí. Obrigado.